Essa é a esperança! Nossa, como ela é linda! Ela é muito linda e ela se camufla muito bem com as folhas. É sim, porque ela tá no meio da folha e parece que é uma folha, mas na verdade é um inseto. Ai gente, eu não tô bem hoje. Só duas coisas que podem me ajudar. A primeira, não foi muito incômodo pra vocês de curtir o nosso vídeo. E se vocês quiserem até seguir o nosso canal pra não perder nenhuma novidade nossa. E a segunda coisa, é que eu não consegui pensar no inseto pra hoje e o Grafito já tá chegando. Eu não sei o que fazer. Oi, Toquinho. Oi, Grafito. Nossa! O que que aconteceu, hein? Nada, Grafito. Alguma coisa aconteceu. Você tá assim. Olha o que é feito. Nada, Grafito. Você não é assim. Ai, é que... Eu não quero que você fique bravo comigo. Mas eu não vou ficar bravo com você. Pode confiar. É que... Eu não consegui... Eu não consegui... Me gozar de um inseto. Ai, Toquinho! Eu não entendi o que você falou. Fala de novo. É que eu... Não consegui... Não consegui... Me gozar de um inseto. Não, tem alguma coisa dentro dessa casca de árvore. Olha que Grafito. Eu não consegui encontrar nenhum inseto pra hoje. Desculpa. Eu tô sem esperança. O que que você disse, Toquinho? Encontrei. Depois. Um inseto pra hoje. Um pouco mais depois. Desculpa, Grafito. Toquinho! Não, a última coisa que você disse. Que eu tô sem esperança. Isso! Isso! Isso é incrível! É incrível? Que grosseria, Grafito. Eu tô aqui chorando que eu tô sem esperança. E você aí... Que incrível! Não, não é disso que eu tô falando. Incrível. É que esperança... É isso! Esperança é o inseto que a gente vai mostrar pras crianças hoje. Grafito, você tá ficando maluco. Eu sei que não trouxe nenhum inseto pra hoje. Mas você fica aí inventando nome. Toquinho! Eu não tô inventando nome coisa nenhuma. Esperança é um inseto. E é um inseto muito, muito lindo. Já sei. Eu vou te mostrar. Nossa, Grafito. Que bonitinha. Acho que eu nunca tinha visto esse inseto antes. Você já deve ter passado por alguma e nem percebeu. Elas são muito boas com mimetismo. Mimetismo. O que é mimetismo? Toquinho. Mimetismo é quando o inseto consegue se camuflar. Tipo assim, ele consegue fingir que é outra coisa. Um objeto. Ou até um outro inseto. É incrível. E a esperança, às vezes, ela nasce com as asas cortadinhas, com machucadinhos ou até uns riscos pra parecer ainda mais uma planta ou uma folha. Ah, e agora que eu percebi que a esperança também parece com outros insetos. Ela pode parecer com um grilo ou com um louva-a-deus. Mas como que a gente vai diferenciar? Porque às vezes você pode olhar. Olha um grilo. Mas não é um grilo. É uma esperança. Mas também olha uma esperança. Não é nenhum dos dois. É um louva-a-deus. Aí pode ser um grilo. Pode ser um louva-a-deus. Toquinho. Calma, eu vou te explicar. A esperança, ela é parecida com um louva-a-deus, com um grilo, porque ela é da mesma família que eles, entendeu? Assim, ó. Se você perceber, as antenas, as da esperança são maiores que o próprio corpo. Nossa, elas são grandes mesmo. Por que as esperanças têm esse nome? Ah, elas têm esse nome, porque há muitos e muitos anos atrás, aqui no Brasil, aqui no Brasil, isso mesmo, as pessoas andavam pelas estradas, assim, ó. É o que é perto. É o que é perto aqui. As pessoas andavam pelas estradas, até que de repente aparecia uma esperança voando. E quando a esperança aparecia, ou ela vinha e pousava nas pessoas, elas sentiam e acreditavam que isso trazia uma notícia boa e que elas poderiam até viver uma vida boa e viver muitos e muitos anos. Nossa, isso é muito lindo, Gravieto. Eu queria encontrar uma esperança. Toquinho, eu já sei onde a gente pode encontrar a esperança. Eu já sei onde a gente pode encontrar uma esperança. Toquinho, o que você está fazendo? 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 Toquinho, o que você está me dando? Toquinho, o que você está me dando? Toquinho, o que você está me dando? Jussi! Nossa, você é bom nisso, hein, Tocu? Jussi! Eu tô aqui, maluco! O graneta é maluco! Se for ver! Ai, foi quase! Não passa o toquinho, mas vem cá! Por que você tá me imitando, hein? Eu tava fazendo igual a esperança, o mimetismo! Tá bom! Tá bom, né? Então, eu já sei o lugar que a gente vai encontrar a esperança! Aonde? No planeta inseto! Um lugar incrível que tem vários insetos fantásticos! A entrada é de graça! A gente vai! E quem tá assistindo a gente também pode ir! Nossa, lá tem muitos insetos legais! E é um mais legal que o outro! Por que você não disse antes, hein, Graveto? Eu tô aqui querendo encontrar uma esperança e você fica assim... O que é isso? Me imitando, toquinho! Lá é casca de árvore! Ai, viu? Vamos logo! Lá estão esperando a gente! Vamos, Graveto! Toquinho! Oh, Toquinho! Toquinho! Gente, a gente chegou aqui no planeta inseto! E o inseto de hoje é a... Esperança! Ai, que lindo, Graveto! Nossa, você tá certo! A gente sempre tem que ter esperança! Mas agora pode falar pras crianças! O inseto de hoje! Eu tô falando! Esperança! Você vai me emocionar! A gente sempre tem que ter esperança! Muito bom! Mas agora pode falar qual é o inseto de hoje! Eu tô falando! Toquinho, o inseto hoje se chama esperança! Ai, Graveto, que lindo! Você tá falando esperança! Toquinho, Toquinho! Toquinho! Oh, oh, oh! Tem alguma coisa dentro dessa casca de árvore? O que foi? Eu tô falando que o inseto se chama esperança! Não é que eu tô tendo esperança! Eu sabia! Sabia disso! Eu tava brincando com você! Sabia, sim! Vamos, porque interessa? Vamos! Tá bom! Essa é a esperança! Nossa, como ela é linda! Ela é muito linda! E ela se camufla muito bem com as folhas! É sim! Porque ela tá no meio da folha! E parece que é uma folha! Mas na verdade é um inseto! Incrível, né? A gente não vai poder pegar a esperança na mão! Porque às vezes ela morde! É melhor mesmo! Tive uma ideia! O que? Você quer pegar ela na mão? Não! Ela tá fabricada! Eu acho que eu já tenho muito esperança com você! Tá bom! Então vamos ver! Graveto! Eu achei um bicho pau! Isso não é um bicho pau, Toquinho! Isso é só um pau! É só um graveto! Não é tudo que é madeira que é bicho pau! Eu acho que a gente tá confundindo já! Ai, você é muito linda! Ela não parece que morde! Ela é muito fofinha! Eu sou linda! Ai, que legal! Toquinho, eu acho que a gente já pode dizer que a gente conheceu a... Esperança! Semana que vem a gente tá aqui de novo, quarta-feira, ensinando pra vocês sobre um inseto fantástico! Nojento ou até assustador! Fazendo sempre uma pergunta muito importante! O que tem dentro dessa casca de árvore? Vai, 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 vai!